Olá, seja bem-vindo ao Dicas Rápidas da Semana do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, vou dar dicas de como ter gerânios bonitos em casa. Os gerânios são espécies floríferas, talvez a mais cultivadas em floreiras e jardineiras pelo mundo inteiro. E muitas pessoas me pedem para falar sobre ele. E nesse episódio, eu vou te ensinar a plantar, a cuidar e reproduzir. Eu tenho aqui em minhas mãos dois tipos de gerânios, talvez os mais cultivados. Foram derivados de espécies nativas da África do Sul, porém hoje é muito comum encontrar plantas híbridas. Esse aqui, o Hortorum, é um gerânio mais arbustivo, mais ereto, que às vezes é cultivado em maciços ou vasos maiores. E o gerânio Pelargonio Peltatum é essa espécie pendente, usadas em floreiras e jardineiras. E essa planta aqui é uma planta um pouco diferente, porque em vez dela crescer verticalmente, ela vai formar lindas cascatas. Qual você prefere? O que é mais arbustivo ou o que é mais pendente? Deixe aqui nos comentários. Os gerânios são chamados também, às vezes, de plantas semi-suculentas ou até classificadas como suculentas, porque não só a folha dele é um pouco mais espessa, mas o caule também reserva bastante água. O porte pode variar, às vezes, esse aqui é mais arbustivo, chegando até mais de 70 centímetros de altura. E o pendente também forma cascatas longas, em torno de 60, 80 centímetros também. Uma característica legal, que se a sua mudinha é pequena, para você saber qual espécie que você tem, essa aqui é arbustiva, ela tem a folha levemente pilosa, praticamente aveludada e muito bonita. E ela é perfumada, a folha dele, tem um cheirinho de malva, bem característica do gerânio. É costume também chamado de gerânio ferradura, porque, às vezes, ela tem uma mancha escura formando uma ferradura na folhagem. Já o pendente, ele tem a folhagem um pouco mais lisa, mais brilhante. Agora, o que mais chama a atenção do gerânio são as lindas flores, encaixos que ficam nas extremidades dos ramos. Vários tons, brancos, vermelhos, rosas, bicolores, simples, dobradas, são encantadoras. A floração ocorre principalmente nas estações mais quentes, primavera e verão. E agora, vem comigo aprender a plantar, cuidar e reproduzir os gerânios. Para plantar, seja no jardim ou em vasos, é muito importante preparar a terra e a drenagem. Em canteiros, vasos, jardineiros, a drenagem é imprescindível, já que são plantas semi-suculentas, inclusive. Estou usando um vaso de plástico, poderia ser de cimento, cerâmica, e estou fazendo essa drenagem com a argila expandida e a manta bidim. Podendo, lembrando aí, usar outros materiais, como isopor, caco de telha e etc. Feita a drenagem, é hora de preparar a mistura de plantio, que é uma mistura rica em matéria orgânica, porém acrescentada um pouco de areia, já que é uma planta suculenta. E é revolver, misturar, até que a mistura fique bem homogênea. Já que eu estou usando uma terra rica, composto orgânico, matéria orgânica, não é necessário adubar nesse momento. Após a primeira poda, a floração acabar, que a gente vem com a adubação rica em fósforo. Próxima etapa é acomodar a planta no vaso ou na jardineira. A gente coloca uma camada de terra e posiciona a muda, melhora a altura do caule, a raiz. Tenta não machucar muito o torrão, normalmente ela vem com essa terra mais argilosa, por ser uma planta que estava enraizando, ser uma estaca. Tenta posicionar mais ou menos no meio do vaso da jardineira. Vai preenchendo com a terra adubada. A luz ideal para o cultivo dos gerâneos, encherem de flores, é o sol pleno, mínimo de 4 horas de sol diária. Viu como é simples? Após o plantinho, é legal regar e regar depois, posteriormente, moderadamente. Eu sempre falo, a primeira rega deve ser generosa, a gente espera sair água de baixo. Mas a partir da segunda rega, a gente pode fazer um espaçamento maior, esperar essa terra secar e não precisa sair muita água embaixo, não. Uma observação, sendo uma planta semi-suculenta e às vezes com a folha um pouco pilosa, não é bom borrifar a água na folhagem, pode apodrecer. A poda é uma folha que amarela, uma flor que quebrou, um raminho que quebrou. Eu poderia cortar aqui, que quebrou mesmo, mas esse haste aqui não serve para nada, então o interessante é você cortar sempre na base. E tem algumas situações que a folha se destaca com muita facilidade e a gente faz com a mão mesmo. No caso, é sempre bom tirar as folhas amarelas, porque se deixar, pode ser inclusive uma entrada de fungos para a sua planta. Sobre a reprodução, se sua planta já está grande, já comprida, às vezes com folhagem só nas pontas, facilita a gente podar para ela ramificar e enfoliar de novo. E a gente utiliza esses ramos podados para ser estaquia. Você pode colocar esses ramos em água para enraizar ou uma mistura mais arenosa, observando as gemas, tem que ter pelo menos duas a três gemas. Uma gema a gente vai enterrar ou colocar dentro d'água. E as outras duas ou uma vai ser a nova ramificação de folha e ramo da planta mesmo. No uso paisagístico, essa planta fica linda em vasos, vasos de parede, vasos pendentes, suspensos, às vezes pendurados em varandas, varandas ensolaradas, jardineiras e floreiras, debaixo de janelas. Ficam muito interessantes também canteiros, essas espécies que são mais arbustivas, e formam lindos maciços floridos. E aí, gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida ainda? Me pergunte, comente, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, nos acompanhe nas outras redes sociais e até a próxima! E aí, gostou desse vídeo? E aí?